A santa paz e Deus, meus queridos irmãos! Em nossa oitava aula, apresentamos sobre a postura e como você deve apoiar os dedos da mão direita no instrumento. E nessa aula, vamos explicar detalhadamente as notas básicas que fazemos nessa mão. Abordaremos alguns exercícios para que você consiga treinar sua digitação, sonoridade e a memorização dessas notas. E para esta aula, eu gostaria de convidar meu amigo e irmão Marcelo Fofon. Para ter uma boa desenvoltura com a mão direita, vocês devem primeiramente ter o conhecimento da embocadura, respiração, sonoridade e postura. Um dos grandes erros de quem está começando a tocar é trabalhar a postura de forma tensa. Repare como estão os dedos, o pulso, o cotovelo e até mesmo o ombro. Isso, além de não ser a forma ideal, irá te causar dor e futuramente problemas nas articulações e tendões. Tudo bem, às vezes você não toca tensionando desse jeito, mas peça para alguém te filmar e repare se você comete um desses três erros comuns. Erro número 1. Tensionar ao posicionar os dedos da mão direita nas madri-pérolas. Repare nas pontas dos dedos bem abaixo das unhas. Quando você aperta as chaves, elas estão da cor natural dos dedos ou as pontas ficaram esbranquiçadas? Erro número 3. Posicionamento dos dedos. Forma número 1. Dedos retos. Forma número 2. Dedos sobrepostos. Se você se identificou com alguns desses erros apresentados, preste muita atenção com as dicas que vamos apresentar agora. Relaxe o ombro e posicione o cotovelo dessa forma, lembrando-se de não encostar o cotovelo ao seu corpo. Lembrando de posicionar o polegar como foi explicado no vídeo de postura, que está aparecendo aqui na tela. É essencial que você já tenha assistido para entender o restante desta aula. Os dedos da mão direita devem ser posicionados nas madri-pérolas confortavelmente dessa forma. A nota Fá, vamos apertar os dedos 1, 2 e 3 da mão esquerda e os dedos 1 e 2 da mão direita. A nota Ré, vamos apertar somente 1, 2 e 3 da mão esquerda e os dedos 1, 2 e 3 da mão direita. E a nota Dó, vamos apertar somente 1, 2 e 3 da mão esquerda e os dedos 1, 2 e 3 e 4 da mão direita. Lembrando que vocês devem aplicar somente a pressão nas chaves suficiente para vedá-las e que essa força não mostre as pontas dos dedos esbranquiçadas. Quando você não estiver apertando as madri-pérolas, lembre-se de não deixar os dedos muito afastados, mas sempre próximos, pois quanto mais você levantar os dedos, menos agilidade terá. Para que vocês consigam memorizar essas digitações, preparamos alguns exercícios retirados do método O Grão de Mostarda. São exercícios de permutações, contendo as variações dessas 4 notas que você deverá baixar no link que está na descrição desse vídeo. Serão 24 exercícios que vamos executar com repetições, avançando em velocidade. Por exemplo, a primeira permutação tem essa sequência, Fá, Mi, Ré e Dó. Imagine um trem que está partindo da estação. A cada volta das rodas, ele vai ganhando velocidade. Com esse mesmo princípio, vamos aplicar o exercício para ganhar velocidade e estabilidade ao digitar as chaves e ao levantar os dedos. Sempre com leveza e equilíbrio. Execute todos os demais exercícios de permutações dessa forma. Esses exercícios devem ser feitos diariamente como aquecimento, pois assim você começará a ganhar agilidade e conforto na digitação. Lembrando que você deve cantar mentalmente o nome da nota que você está digitando e emitindo som, pois isso trará grande evolução para as futuras aulas de percepção. E essa foi mais uma videoaula do nosso curso de saxofone. Se você está gostando, deixe aqui o seu jóia, se inscreve em nosso canal e receba em primeira mão todas as nossas videoaulas. Ficou ainda com alguma dúvida? Escreve ela nos comentários que vamos te ajudar a solucionar. E lembre-se que criamos um grupo fechado no Facebook para os inscritos em nosso canal. O link está na descrição desse vídeo. Se você gosta do nosso canal, ajude-nos a divulgá-lo, para que cada vez mais pessoas tenham acesso a ele. Tenham todos um bom estudo e fiquem todos com a Santa Paz e Deus!